Tem muita gente que vai viajar agora pra Foz do Iguaçu, tem muitas atrações, os hotéis todos estão lotados lá em Foz do Iguaçu também. E um local de visitação, que a gente vai mostrar agora pra você, é lá onde tem a criação de falcões. É! Ah lá! Você quer pegar um falcãozão na mão aí? Ele vem aqui no teu braço. Coloca a reportagem no ar. É a natureza em sintonia com o ser humano. Em uma pequena fazenda, cercado por muito verde, funciona o centro de falcoaria em Foz do Iguaçu. No local, afastado do barulho da cidade, os turistas assistem apresentações com cavalos e aves de rapina. Eu achei muito interessante um lugar diferente pra gente vir em Foz, porque em Foz a gente não tem muitos locais assim, arborizados e natureza. Achei bem legal o contato com os animais, as crianças podem ter com os animais, achei bem legal. O centro de falcoaria funciona há pouco mais de dois anos em Foz do Iguaçu. As apresentações começam por volta das nove e meia da manhã. Os primeiros animais apresentados são os cavalos. Depois, os visitantes aprendem um pouco sobre a arte milenar de caçar com aves. E aí sim começa a prática. Esse é o momento mais esperado pelo público, a apresentação com as aves de rapina. Os falcões são treinados e simulam durante o show uma caça, como se estivessem na natureza. Um gavião peregrino, por exemplo, pode atingir a velocidade de 360 km por hora em queda livre. Em alguns momentos, as aves parecem interagir com o público e pousam bem perto das pessoas. Ao todo, as apresentações levam em torno de duas horas. É muito interessante, é importante para as crianças entenderem também essa questão dos arpias, dos falcões, que a gente não conhecia. Até o dia 31 desse mês, moradores de Foz do Iguaçu e das cidades fronteiriças da Argentina e Paraguai entram de graça. O centro de falcoaria funciona em uma área atrás do Museu de Cera, perto da Avenida das Cataratas. Achei bastante interessante, com bastante conteúdo, para a gente entender esse ecossistema também, que é diferente, né? Está aí uma opção, né, de passeio para ir lá ver os voos dos falcões lá na zona rural de Foz do Iguaçu. Muita gente vai para Foz pensando em ir para cataratas, fazer o passeio de barco lá embaixo das quedas. Só que aí tem, olha lá, porquinho e com a apresentação dos falcões também. Que legal, e é bonito de ver, né? Eles têm os cavalos que eles vão andando para lá e vai fazendo a apresentação. Que legal, uma opção para o pessoal aqui da região, lá em Foz do Iguaçu, tá bom?